Diante da crise da União Soviética, a crise se espalhou pelo leste europeu, pela cortina de ferro, e em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, até aqui em cima temos um plantão do Jornal Nacional, o plantão da Globo, então nós temos a queda do Muro de Berlim, e um ano depois, já que o Muro caiu, a reunificação da Alemanha, em 1990, então é como se fosse um efeito dominó, as ditaduras do leste europeu foram caindo, e aí revelaram que havia uma crise também econômica, então nós vamos ter o fechamento de muitas empresas aí, que não tinham como competir com, por exemplo, empresas da Alemanha Oriental, não tinham como competir com empresas da Alemanha Ocidental. Então, em 1989 a queda do Muro de Berlim, em 1990 a reunificação da Alemanha, e em 1991 nós temos então a tentativa de um golpe de Estado na União Soviética. A linha dura do Partido Comunista tentou reassumir o controle, então eles estavam querendo manter os privilégios, né, burocratas, militares, né, membros do Partido Comunista, com medo de perder seus privilégios, e eles tentaram dar um golpe de Estado. É aqui uma curiosidade, em 1990, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aqui ele com o presidente dos Estados Unidos, ele fez acordos, né, de desarmamento. E aqui nós temos a imagem, então, da Alemanha dividida e a Alemanha reunificada. É, mas essa tentativa de golpe fracassou, né, liderada por Boris Yeltsin, né, que era um líder da Rússia, ele, a população saiu às ruas e impediu que os tanques avançassem, né, que essa linha dura, conservadora, né, do Partido Comunista não chegasse ao poder. Então, a população impediu o golpe. Boris Yeltsin, então, que foi um dos líderes aí, né, dessa, de impedir o golpe, ele vai se tornar o primeiro presidente eleito da Rússia, porque, após o golpe, a Gorbachev anuncia o fim da União Soviética, um fim melancólico, né, ela anoiteceu, mas não amanheceu, então, a União Soviética desapareceu na calada da noite, se transformando em 15 novos países. E o principal, como falei antes, a Rússia, né, e Boris Yeltsin vai, então, transformar a Rússia num Estado capitalista, né, iniciando uma série de privatizações. Aqui na charge, né, o Boris Yeltsin depois vai morrer com um ataque cardíaco, ele gostava de beber muita vodka e, às vezes, né, em um palanque oficial, ele dançava, ele ria muito, o Boris Yeltsin. e aí e aí e aí Obrigado.